Fala, galera! Começando aqui mais um De Ladinho com uma... Como? É o Cookfit que tá começando! Errei o nome do programa, Dani! Eu, Matheus Ceará e Dani... E a Pele! ...fazendo mais uma receita especial pra vocês. Espera que vai sair a vinheta e você vai ver que receita que é. Voltando da vinheta, o que é que você vai fazer hoje de bom pra gente, Dani? Hoje nós vamos fazer... Hoje nós vamos fazer de bom um pastel de forno fit. Pastel de forno fit. O que é que vai nesse pastel, Dani? Bom, a base dele é de batata doce. Base de batata doce, você vai ficar forte. Bom, os ingredientes são... É bem facinho fazer. 50 gramas de batata doce. Cozida e amassada no agarfo. E eu coloquei sal pra tirar o doce dela. Sal rosinha. Doing my lighters. Isso. 5 colheres de sopa de farinha de aveia fina. Farinha de aveia fina. Se você não tiver farinha de aveia fina, você bate no liquidificador em casa e coa na peneira. Uma colher de sopa de azeite. Uma colher, joga aí dentro. Pode ser. Uma colher de sopa de azeite. Duas colheres de sopa de água. Duas colheres de sopa de água. Isso. Só isso? Só. É a base do nosso pastel. Então, o recheio vai do seu gosto. Hoje eu vou fazer de carne com mussarela. Cadê a carne? Light. E cadê a mussarela? Tá aqui, ó. Tá aqui. É porque eu vou mudar outra receita, né? Não. É porque eu gosto de pastel de carne e queijo. Você gosta de pastel de quê? Gosto de pastel de cabelo. Ai, Matheus. Que nojo. Credo, você já comeu pastel de cabelo? Mas comer eu não comi, mas já pus a boca muito. Ai, seu besta. Mas você acredita que eu já comi um pastel, mordi e tinha o cabelo dentro? Eu gosto que o meu cabelo tá pra fora. Aqui, era numa festa de rodeio. Hum, comi um pastel, puxei e tinha o cabelão. Você gosta de rodeio? Gosto. Eu não tô muito chegado, não. Por quê? É, eu judio esses bichinhos. É, então. Eu gosto dos shows que tem e tal, as peças. Maiara e Maraíza. Eu gosto de Maiara e Maraíza. Você, você, faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Quando fizemos a paródia, quem tá assistindo esse vídeo vai ver a nossa paródia. No nosso canal aqui, procura aqui, a paródia da Maiara e Maraíza, comigo e o Gomim. Chama Pavê Faz Falta Aqui, Ceará Yara e Água Maraíza. Procura aí. Pavê, Pavê, faz falta, falta aqui, aqui, aqui. Misturamos tudo. Tá pronto. Esse azeite é cheiroso, hein? Contamos com o apoio cultural do azeite extra virgem. Coloque no máximo um dedinho. Meu Deus. Hum, retardado, gente. Extra virgem. Bom, vamos pegar a quantidade da massa. Colocar aqui na nossa tábua da Toy Show. Oh, é verdade. A tábua da maior maravilha da Toy Show. Maior loja geek da América Latina com produtos geeks pra você presentear a pessoa que você mais ama e também aquela pessoa que você odeia. Tem produtos assim, produtos bacanas. Toy Show.com.br. Você que é colecionador, tem caneca, tem um monte de coisa bacana. Action Figures que eu chamo de Omim. Muita coisa bacana. Entra lá. Toy Show.com.br. Nossos colegas Vitor e o Paulo também. São gente boa pra caramba. E aí, Dani, o que faz? Bom, aqui a gente vai fazer uma... Uma rosela. Uma massinha de pizza, né? Redondinha. Uhum. Aí recheia com carne. Com a carninha moída. Posso dar uma dica boa? Pode. Vamos pro queijo primeiro. Que a gente põe a carne dentro do queijo e faz uma trouxa. Uma trouxa. Põe aqui. Uma trouxa pro trouxa. Aí faz uma trouxinha. Hummm. Olha, ó. Aí você vem com a massa da... Eu venho... Ensinar tudo pra pessoa, né? A pessoa também não... Também não sabe cozinhar, né? Tem obrigação nenhuma de... Ele só complica a minha vida, mas tá tudo certo. Complica ou não? Deixa eu segurar com o dedo aqui. Aqui, ó. Uma receita você pode fazer em família. Um ajudando o outro, né? Mas é facinho, vai? Não é difícil? É facinho não, tranquilo. A gente vai pincelar um ovo aqui em cima pra ele ficar douradinho. E vai 15 minutinhos no forno. Tô tentando pincelar o ovo aí. Eu vou te pincelar uma... Um tapa. Dali, você não ia botar tudo em cima da mesa? Não ia botar tudo em cima da mesa? Eu vou pôr ali. Onde? Eu vou pôr ali na assadeira agora. Põe na assadeira. Eu vou dar uma pincelada aada. Vou dar uma pincelada aada. Antes, eu vou dar a... Pega isso aqui pra mim, que eu tô com a mão. O coco? Óleo de coco. Dá uma... A Dani esqueceu a porra toda hoje. Untada. Untadinha. Tá bom. Fazer só um? Tá bom, só um, né? Vamos fazer um. Posso dar a pincelada? Pode dar a pincelada de ovo. Quanto tempo no forno, Dani, depois? 15 minutinhos. 15 minutinhos. Se você for gordo como eu, quer ver que legal isso aqui? Lá vem ele querer estragar a minha receita. Não, você faz isso aqui, ó. Vai na minha, às vezes. Às vezes. Pega um aqui, ó. Joga aqui em cima. Não tava no script, mas ele tá fazendo por conta própria. Olha aí. Vamos ver a arte. Agora vamos lá. 15 minutos de forno e com a magia do cookie fit, a magia que a Dani é mágica. Pera aí, Dani. A gente já vai trazer pronto pra vocês daqui 15 minutos. Roda o vídeo de um macaco pulando de galho em galho. E aí os macacos prego mobilizaram a comunidade científica. O macaco prego protagoniza a cena impressionante. Depois de localizar os coquinhos da Palmeira Gerivá, ele... Hum, Dani! Que delícia! Pastel! Tem pastel de coisa aqui. De coisa de carne, de patinho com queijo. Nossa! O queijinho ficou gratinado em cima. Maravilhoso! Vou pôr aqui no meio, ó. Corta no meio. Corta pra mim. Corta pra mim, por favor. Corta assim. Corta. Olha o queijo, ó. O que eu falei sobre o queijo. Olha o queijo já dando o seu trabalho. Olha! Hum, escuta o cheiro, Dani. Escuta o cheiro. Bom, e hoje nós teremos uma convidada. Temos! Temos uma convidada. Que ano que vocês dessemos aqui. Ela que é convidada. Ela que faz a novela Carrocel. Agora vai fazer um papel super bacana. Na carinha de anjo. Recebam aqui, minha amiga. Bianca. Vem pra cá, Bianca. E você como é que tá? Dani, Bianca. Bianca! Bianca, pra quem não sabe, escreveu a paródia junto comigo, né, Bianca? A paródia do Pavê faz torta que é. Foi muito legal, né? Foi muito legal, aí. Bacana. Se você não viu, entra aí. Procura paródia da Mayara e Maraíza comigo e o gomin. Pra ver, faz falta aqui. É muito legal. Tá aqui no nosso canal. Ficou engraçadíssimo. Muito bacana. Bianca, tem coragem de experimentar o nosso pastel de batata doce. Cuidado que tá quente. Comi. Você gosta de pastel? Você sabe que pastel? É a minha comida preferida. É a sua comida preferida. Ah, eu gosto bastante de pastel. E sabe do que eu gosto? Do que? Dessa massa de batata doce. Que é a mesma da coxinha, né, Dani? É, da coxinha feita que nós fizemos. Ficou muito bom. Então vamos lá. Então vamos ver se passa a pouco. Bianca, Nilce. E cinco minutos. Tudo bom, tá bom? Tadinha, tá um pouquinho quente. Acabou de ser desborda. Tem morroca? Se não quiser, tem refrigerante preto aí. Tem nada. Não pode falar o nome da coca-cola. Suco de limão sem açúcar com adoçante. Suco de abacaxi. Sim. Eu não sei se toda vez que eu venho aqui vocês fazem a comida muito boa. Porque ficou demais. Pera aí. Antes de falar se ficou bom isso aqui. Val, ficou bom? Você comeria? Val, vem comer esse. Hein, Val? Fala pra mim. Sinceridade, Val. Então, com a Bianca comendo o pastel, a gente se despede dessa receita maravilhosa. Se inscreve no canal, toda segunda-feira tem cookie fit novo. Escreve, curte, compartilha, manda pros seus amigos, seus colegas. Manda a receita pra nós que nós fazemos aqui. Isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, gente. Beijo a todos vocês. Agora vocês ficam só com a Dani e a Bianca que é o mais importante pra vocês. Valeu. Agora a audiência vai lá em cima. Olha como o programa ficou muito melhor só com mulheres. O Matheus só sabe gritar, corta tudo errado, derruba tudo na mesa. É isso aí. É nós, as mulheres. Ela tá fazendo piadinha boba, né? Besta, né? Mulherada domina. É. E ó, tá em chão. Uhul. É isso aí. Desliga tudo aí. Abre Hoje. Abre Abre Legenda Adriana Zanotto